E aí galera, tudo certo? Eu sou o JVS Filmes Pictures e no vídeo de hoje vamos falar sobre as novidades da 4ª temporada de Acampamento Jurássico. Como um novo clipe e um novo híbrido da 4ª temporada da série, vamos lá falar sobre essas novidades. Agora que estamos perto da estreia da 4ª temporada de Acampamento Jurássico, um novo clipe foi divulgado com cenas novas que vamos analisar agora. O clipe já começa mostrando a Semi e a Yasmina e elas estão naquele ambiente desértico que já vimos no trailer. A Semi está assustada com alguma coisa e logo em seguida vemos uma tempestade de areia chegando. Mas o que teria desencadeado essa tempestade de areia? Será que a Manta Corp está tramando alguma coisa? Então, ainda não sabemos. Os personagens então começam a correr, que inclusive já vimos no trailer, mas agora sabemos do que exatamente eles estavam correndo. E o interessante nessa cena é que o Darius está ali e no trailer, quando o Espinossauro aparece, o Darius simplesmente desapareceu. Então, será que a Manta Corp raptou o Darius? Enfim, pra quem estava curioso em saber qual dinossauro que tinha entrado no barco lá na 3ª temporada, tá aí a resposta. Eu achei que ia a Scorpius que tinha entrado, mas na verdade era só um compsugnato. Mas, enfim, mistério desvendado. Então, temos a cena do Mosasauro atacando o barco e após isso temos uma cena cômica da Yasmina batendo no Mosasauro com um remo. Então, esse seria o teaser que saiu com essas novas cenas, mas lembrando que tem outros clipes estendidos no YouTube, mas eu vou deixar pra falar sobre eles quando eu for fazer a análise dos episódios. Então, vamos falar agora sobre o novo híbrido que vai aparecer na 4ª temporada de Acampamento Jurássico. O novo híbrido que vai aparecer na série se trata de uma mistura de um Sinoceratops com um Espinossauro. Bom, na minha opinião eu acho que na verdade é um Sinoceratops misturado com um Ouronossauro, aqueles dinossauros que atacaram os adolescentes lá na 3ª temporada. Bom, porque faria mais sentido um híbrido de um herbívoro misturado com outro herbívoro, como por exemplo o Stegoceratops que a gente viu no monitor lá do Jurassic World. Enfim, talvez seja um híbrido desses dois herbívoros ou realmente pode ser o primeiro híbrido de um herbívoro com um carnívoro, se bem que se aproximarmos a vela óssea se parece muito com a de Spinosauro mesmo. Mas e você, você acha que esse híbrido é a mistura de um Sinoceratops com um Ouronossauro ou a mistura de um Sinoceratops com um Espinossauro? Comenta aí o que você acha e comenta também se você curtiu ou não curtiu esse novo híbrido que vai aparecer na 4ª temporada da série. Então galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou deixa o like, se inscreve no canal e eu vou ficando por aqui. Tchau e até a próxima.